O IBGE vai receber apoio logístico para fazer o censo no território Yanomami. A previsão é que a operação comece em 6 de março e dure 20 dias. O trabalho de coleta de dados do censo demográfico deve ser concluído no país no final deste mês. Mas apenas 50% das informações dos Yanomamis foram coletadas. Por isso, o governo federal decidiu fazer uma força-tarefa de recenseadores na terra indígena. O pedido foi feito pelo Ministério do Planejamento para o Ministério da Defesa. Os militares vão disponibilizar voos para levar os recenseadores até o local. Além disso, também vão fornecer alimentação e alojamento. É uma demanda muito grande de aeronaves, por conta da logística toda que está envolvida, com todos os ministérios que estão envolvidos, a coordenação é da Casa Civil. E não há equipamentos que possam atender todos na hora que todos estão precisando. Mas ficou combinado que nós vamos fazer uma agenda, vamos conversar com o presidente do IBGE, orientado pela ministra, e nós vamos ver as formas que vamos atender. A área no território Yanomami, que ainda não foi analisada pelo IBGE, fica em um lugar de difícil acesso, onde só é possível chegar de helicóptero. Cerca de 38 pessoas devem participar da operação. Se nós não sabemos quantos são os indígenas Yanomamis, quantas crianças nós temos lá, quem é a força motriz, os jovens estão trabalhando no minério, não estão trabalhando. Se nós não tivermos um banco de dados, nós não temos como ajudá-los. Muito obrigado. O que é isso?